A Yom Yom, do dia 22 de Adar 1, nos traz aqui o nosso Rebbe, de uma citação do Rebbe anterior do seu sogro, transcrita de um magazine racídico, enfim, ele nos traz o ensinamento do Alter Rebbe. Nos relata o Rebbe anterior o ensinamento do Rav Shnior Zalman, quando recém-chegado a Liozna. O Shnior Zalman, numa fase da sua vida, ele viveu na cidade de Liag, uma outra fase viveu na cidade de Liozna. Esse ensinamento é sabido que ele transmitiu quando ele era recém-chegado à cidade de Liozna. Assim, ele trouxe um dito dos nossos sábios no Talmud, no tratado de Brachot, Leolamie Adam Zahir Bitfilat Mincha. Traduzindo literalmente que sempre uma pessoa ou homem deve ser cuidadoso com a reza, oração de Mincha. A oração de Mincha é aquela reza que a gente faz à tarde, antes do pôr do sol. Ela pode ser feita após o meio-dia, a parte da tarde do dia, no entardecer, antes ou até o pôr do sol. Então, os nossos sábios lá no Talmud, inclusive, dizem que a pessoa deve ser cuidadosa, escrupulosa e especial com essa reza, porque nós encontramos nos textos bíblicos sobre Eliá o Anavia, assim conta o Tanakh, que o profeta Elias, num momento decisivo para todo o povo de Israel, ele foi atendido nas suas preces, orações, nos seus pedidos, ele só foi atendido na hora de Mincha. Então, se vê que esse horário da reza de Mincha, todas as rezas são importantes, mas, pelo visto, existe uma importância maior, um destaque maior e existe algo de mais especial em termos espirituais do alcance da reza na hora de Mincha, da reza da tarde. Então, Al-Terebe, assim ele explicou esse dito dos sábios, que sempre, e é Adam, deve ser o homem, Zahir, cuidadoso, bitfilat Mincha, coração de Mincha. Ele explicava por que essa ênfase em relação a essa reza, a grandeza de Mincha, sobre as orações de Shacharit e Arvid. Shacharit é a reza que nós fazemos pela manhã e Arvid é a reza que nós fazemos à noite. Qual é a vantagem ou a grandeza espiritual da reza de Mincha, a reza vespertina sobre as outras? Está no fato que ela é realizada no meio do dia. Shacharit, a reza da manhã, em geral, nós fazemos logo no início da manhã, antes da pessoa sair para o trabalho, antes da pessoa ir para as suas atividades e para os seus compromissos. Então, ele ainda não se envolveu com as coisas mundanas. Então, primeiramente, ele reza Shacharit, a reza da noite e Arvid, a pessoa faz, depois que já encerrou o seu expediente, depois que já terminou as suas atividades comerciais, os seus compromissos, os seus negócios de trabalho, daí ele faz a reza de Arvid. Mas a reza de Mincha, que o horário dela é bem no meio do dia, ele diz que nisso consiste a grandeza dessa reza. Está no fato de que ela é realizada no meio do dia, justamente, quando as pessoas estão ocupadas e preocupadas com seus afazeres, seus afazeres pessoais, particulares, comerciais, financeiros, etc., com seus negócios. Então, quando a pessoa está no meio do dia do trabalho, quando a pessoa está no meio dos seus afazeres, dos seus compromissos, e mesmo assim, quando as pessoas interrompem tudo, elas deixam de lado todos os assuntos materiais, todos os assuntos terrestres, todos os assuntos comerciais, nem que seja para durante dez minutos fazer a reza de Mincha. Quando as pessoas interrompem tudo para a oração de Mincha, isso é algo elevadíssimo. Em termos espirituais, isso tem muito significado e grande importância. Por isso, assim explicava Walter Heber of Schinger Zalman, Leolam, sempre a pessoa deve ser cuidadosa. Só que a palavra Leolam, além de significar sempre, constantemente, além disso, Leolam significa também mundo. E o Walter Heber, de uma forma mais profunda, interpretava esse dito dos nossos sábios, dizendo, Leolam, qual é a missão da pessoa aqui nesse mundo, porque a alma desce para esse mundo físico, material e terrestre, qual é o trabalho da pessoa nesse mundo? Consiste no quê? Que é Adam. Primeiro, Leolam e Adam. Que ele seja um Adam, seja um Ben-Adam. Não só Adam, não só que ele seja homem, mas que seja um Mensch, que seja gente. Inclusive, o termo Adam, como explicado também na literatura racínica, isso é trazido também no Ayom-Yom, que Adam designa uma pessoa no sentido mais elevado. Alguém que, em termos intelectuais, e tem o intelecto dominando, filtrando suas emoções, alguém que está num plano mais elevado. Então, qual a missão da pessoa aqui nesse mundo, Leolam? Por que a pessoa vem lá ou lá, vem a esse mundo? Em primeiro lugar, cheia Adam. Que ele seja um Adam. Que ele trabalhe sobre si, sobre o seu caráter, que ele evolua espiritualmente, que ele seja uma pessoa no sentido mais elevado. Isso significa que o seu intelecto brilhe e atue sobre as emoções. Aqui ele faz jogos de palavras com os termos hebraicos. Leolam, e é Adam, Zahir. Zahir significa literalmente cuidadoso, escrupuloso, com a reza de Minha. Mas a palavra Zahir também vem de Zohar. Zohar significa luminosidade e brilho. Então ele nos diz que a missão da pessoa aqui nesse mundo, no sentido mais profundo na interpretação dessa frase dos nossos sábios, ele nos fala misticamente o que, qual a mensagem que isso vem nos transmitir, que a missão da pessoa nesse mundo consiste em Adam, que ele seja um ser humano de um nível mais elevado, através do seu intelecto, através da meditação e contemplação da divindade. E isso o leve a ser Zahir. Não só a ser cuidadoso com as mitzvot, com as rezas, mas também que isso leve ele a brilhar, que o seu intelecto brilhe e atue sobre as emoções, de forma tal que ele faça prevalecer o espiritual sobre o material, que faça a forma surah, o espiritual, predominar sobre a matéria e o físico. Isto é evidenciado com a oração de Minha. E onde a gente sente e percebe, onde se evidencia isso, justamente na hora de Minha. Então nós sabemos, no trabalho, no comércio, nas atividades mundanas, quando nós estamos no meio do dia e às vezes o momento mais crítico é antes do final do expediente e ainda queremos completar e conseguir fazer mais alguma coisa e etc. E às vezes nós temos ou clientes ou pacientes, ou ainda temos pessoas com quem negociar e assim por diante. Este é um grande desafio. Quando a pessoa está imersa, não é que ele ainda não começou ou já terminou, não. Ele está no meio do trabalho, dos negócios, dos afazeres. A pessoa saber e conseguir parar, nem que seja, como nós falamos, por alguns minutos, para fazer a reza de Minha. Se desligar de tudo isso, de todas as pressões materiais que o nosso mundo competitivo exerce sobre nós, etc. E a gente acaba se envolvendo e entra nessa corrida. Então a pessoa saber e conseguir se desligar por alguns minutos. E nesses instantes, rezar Minha, isso significa pensar em divindade, conectar-se com Deus, isso é uma coisa extremamente elevada. Isso leva a pessoa a se tornar um Adã. Alguém que é regido pelo intelecto e cujo intelecto impacta suas emoções e influencia suas decisões e suas atitudes, que isso mexe até com o seu dia a dia. Ou seja, ele faz brilhar essa ideia que há no seu intelecto da predominância da espiritualidade. Ele faz isso iluminar também suas emoções e suas ações. Em geral, as nossas ações são mais motivadas pela emoção, mas ele faz brilhar essa espiritualidade em todos os aspectos da sua vida, da sua existência. Então essa é a grandeza, essa é a importância da reza de Minha. Isso que nos ensinou o Rav Shnior Zalman, trazido aqui pelo Rebbe anterior, quando uma pessoa está no auge do trabalho, dos negócios, etc. Mas ele se lembra, antes do pôr do sol, ou que, apesar de tudo, com toda a importância que a gente costuma dar aos afazeres materiais, aos compromissos comerciais, etc., mas a pessoa sabe interromper para rezar Minha. E aqui não se trata só da reza de Minha, mas como nós falamos, a pessoa sabe brecar a corrida atrás do material para sempre se lembrar e se conscientizar da divindade e do espiritual. Isso é algo extremamente elevado e daí a grande importância da reza de Minha.